O Cicalculo Avançado 3 O Cicalculo Avançado 3 O Cicalculo Avançado 3 foi quando a gente criou o mestrado de matemática décadas atrás a gente não teria duplido nomes de cursos Então, uma ideia foi fazer análise de cálculas lançadas, de cálculas lançadas, de um, dois, três. É um curso de análise complexa. Eu pensei em começar, assim, em introdução. Seria as ideias, com coisas que a gente já sabe, e a gente consegue chegar até os resíduos com muitos problemas. Então, assim, bom, vamos ver, o que é que é... Pensar assim, primeira coisa, você tem os polinômios. Então, polinômios são funções P de C em C, que é o que é S, que é o teorio fundamental da aula, que vocês querem ver, que eu não tenha visto, no curso CdGa, que eu tenho a playlist no meu canal. E, nos polinômios, tem uma coisa muito óbvia, se você tem P de Z igual a Z elevado a N, você pode derivar, que nem você deriva no caso real. Se você fizer P de Z mais H menos P de Z sobre H, você vai ter P de Z elevado a N mais NZ elevado a N menos 1H, mais coisas, menos Z elevado a N sobre H, aqui você coloca um H2 menos N, você corta aqui, corta aqui, divida aqui, aqui, e isso tende para N de Z elevado a N menos 1H tende a zero. Tem uma derivada, aqui, no sentido complexo, que é, pelo menos, caso muito natural. E essa derivada, repare, isso significa que P de Z mais H é igual a P de Z mais... Bom, aqui você estende, naturalmente, um polinômico qualquer, então, se você pegar um polinômico qualquer, você vai ter aqui mais P' de Z, H, mais um certo resto de H, onde, vamos dizer, se o P de Z é ANZ elevado a N mais AN menos 1Z elevado a N menos 1H, então, você deriva exatamente como no caso real, é com o limite quando H tende a zero de R de H sobre H, igual a zero. Exatamente como no caso real. Então, isso significa que, se eu olhar para isso aqui como função de R2 em R2, isso aqui, P de Z mais H menos P de Z, aproximado por essa transformação linear, e mais um resto que tem essa propriedade. Então, isso aqui, essa transformação linear, H, P' de Z, H, é a derivada, a aproximação linear dessa função com função de R2 em R2. Portanto, na realidade, eu posso pensar assim, imagina que eu tenho uma F de C em C, porque, na verdade, as fórmulas de derivação, então, valer aqui, soma, produto, divisão, então, também o quociente de polinômios também funciona, mas não, isso tem uma função de C em C, ou de alguma coisa contida em C, e que tem uma derivada. Imagina que eu posso fazer assim, F' de Z igual a limite, quando H tende a zero, de F de Z mais H, menos F de Z, sobre H. Isso é um número complexo. Então, significa que essa função, com função de R2, em R2, tem como aproximação linear essa aplicação aqui. F' de Z é um número complexo, então, A mais Bi. Ao mesmo tempo, essa função aqui, com função de R2 em R2, você pode dizer que F de Z é igual a F de XY, que é igual a uma certa F1 de XY, F2 de XY. A derivada desse negócio aqui é dada pela matriz jacobiana. É esse bicho aqui. Quer dizer, então, que a transformação linear é dada pela matriz jacobiana. Por um lado, F' de Z, H, vai ser A mais Bi, H1, mais IH2. Por outro lado, F' de Z, H, vai ser dRom F1, dRom X, de Z, dRom F2, dRom F1, dRom X, dRom F1, dRom F1, dRom Y, dZ, dRom F2, dRom X, dZ, dRom F2, dRom Y, dZ. com função de R2, R2, matriz jacobiana. Isso daqui, escrito em termos matriciais, é A, B, menos B, A, a da 1, a da 2. Logo, esses dois são iguais e esse é igual a menos esse, conhecido pelo composnômio de equações de Trist e Ríblia. Então, a gente tem, sem fazer nenhum esforço, a gente tem funções, uns polinômios, uns funções de polinômios, que são deriváveis nesse sentido e a derivada satisfaz isso daqui. Então, isso já, vamos ver, nos dá, vamos dizer assim, polinômios, coxirrimo. Aqui, tem algo. Bom, mas, na realidade, eu também sei derivar, de uma maneira que talvez funcione, a série de potências, que dê as funções, exponencial, selo, forselo e tal. Então, tem a série de potências, pelo pouco que eu sei de série de potências, de funções de R e R, elas se estendem aos complexos. Aliás, eu vou fazer uma pausa. Eu tenho uma pausa. Você sabe que a referência mais tradicional, de um complexo, é o livro do Alphurs. Eu tenho o livro do Alphurs, eu não sei onde ele está. Não, o Alphurs Complex Analysis. É a referência tradicional. Eu tenho, eu trouxe meu livro de profundão, eu fiquei na sala, o Fábio tomou minha sala, sem saber que era minha, eu li para o cara, mas o meu Alphurs deve estar em algum lugar. mas é fácil obter isso na internet. E aí, eu fui dar uma folheada, que eu acho que eu nunca tinha realmente, muito bom o livro do Alphurs, bem escrito e tal. Me deu até uma certa esperança, porque tem lá o, eu já peguei um livro mais moderno e tal, que me mostrou um livro de um dia. O Teorema de Piccarta, o Teorema de Piccarta é um livro mais difícil. Não, esse não vamos fazer, o Alphurs Par, ainda diz, não, eu fiz dessa maneira, que é, parece meio complicado, mas foi assim que o Teorema de Piccarta fez, e eu acho que essa é a maneira que você realmente entende o negócio. Eu tenho expectativa, eu tenho expectativa assim, de que eu vou meio que discutir as coisas básicas, e que vai ter alguns tópicos aí que vocês vão fazer. Eu vou tentar seguir o conselho do meu amigo Marcos Judício, da área da física, uma vez ele me disse, eu dei um curso, eu dei um curso, eu dei um curso, eu dei um curso, porque eu dei um curso, e a pessoa que mais aprendeu no meu curso fui eu. Ah, não, não pode, você acha que tem que aprendê-lo e tudo? Então, vocês, por isso que eu gosto de professores, tipo Gregório, eu acho que ele te dá a impressão, te faz estudar e aprender sozinho, porque ele não consegue entender o que ele fala. Não, porque ele dá um curso bom, te exige. E você é obrigado a estudar sozinho, porque ele acaba aprendendo. É um cara que explica bem, o cara que fala, a garotinha é móvel. Mas o livro do Áfos, vocês podem ler lá, capítulo 1, capítulo 2, eu acho, não sei se é capítulo 2 ou 3. Mas a terceira coisa, então, seriam a série de potências. porque quando você pega f de x igual a somatório, de n igual a zero ao infinito de an, x menos x zero elevado a n, você sabe, tem aqui o x zero, aí você sabe, se você souber que a f converge em x1, porque essa soma converge em x1, então você sempre pode escrever assim, botar aqui x menos x1 elevado a n, x menos x1 elevado a n, e aí você pode dizer, olha, eu tenho isso daqui, vezes isso daqui, se esse negócio converge em x1, isso aqui tende a zero. E se o x, vamos ver, você pega o x1 aqui, bota o mesmo tamanho para cá, se o x estiver por aqui, x aqui, esse negócio aqui, é um número complexo de móvel menor que 1, então se tem uma coisa que tende a zero, vezes uma pg, converge, converge absolutamente, na verdade vai convergir, na verdade se você pegar um, vamos dizer aqui, x zero menos r, x zero mais r, vai pegar aqui assim, e converge uniformemente, uniforme absolutamente. Corolário, se você pegar no plano complexo, aqui também começa. Se você botar, não tem nenhum problema, se o x for complexo, esse tamanho daqui, isso daqui, é um número complexo de móvel menor que 1, então está enquadrado na soma de pg, porque você está somando em r2, a sequência de coxinha em r2. Se você fizer soma de pg, quando se fala sobre o pg de razão menor que 1, no frigirro dos ovos, você está somando alguma coisa, as somas parciais vão formar uma sequência de coxinha, isso aí em r2, em r3, em r2. Então, aqui, converga. Então, imediatamente, todas as funções que você tem, que são analíticas, plano exponencial, selo, torselo, logaritmo de 1 mais x, com x entre menos 1 e 1, você estende o plano complexo. E o raio de convergência, quando você tem somatório de a n x menos x0 elevado a n, se você olhar para o módulo disso daqui, a n x menos x0 elevado a n, se você tirar a raiz enésima desse negócio, isso daqui vai ser raiz enésima de a n módulo de x menos x0. Então, você vai ter isso elevado a n, quer dizer, isso aqui é isso aqui elevado a n. Então, se esse cara daqui ficar menor que alguma coisa e esse daqui ficar menor que 1 sobre essa alguma coisa, você está com um QG de razão menor que 1. Então, o raio de convergência, 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 é o limisup da raio de enésima de a n. O limisup de uma sequência de números reais, sequência de números reais, ela não precisa ter limite, mas ela tem pontos de acumulação. Eventualmente, pode ser infinito. O limisup é o maior dos pontos de acumulação. Eventualmente, infinito. na verdade, você tem, você vai fazer isso aqui, é, é, menos 1. Você pega o inverso desse cara. Então, se a raiz enésima de a n tender a zero, então, o raio de convergência é infinito. Bom, se for infinito, aí, é isso. Então, com o mesmo raio, duas coisas, esse mesmo raio de convergência vai valer aqui. Segunda coisa, como a raiz enésima de a n tende a 1, então, se você derivar, se você pegar somatório de n a n x menos x zero elevado a n menos 1, fazendo algum ajuste aqui, o raio de convergência aqui vai ser a raiz enésima, essencialmente a raiz enésima desse cara aqui. Como a raiz enésima de n é 1, vai ser o mesmo raio de convergência. Então, você pode, você tem uma, uma função definida por uma série, você deriva, quantas vezes você quiser, e você tem séries que tem o mesmo raio de convergência. E, acontece o seguinte, a gente sabe que se você tem uma sequência de funções convergindo uniformemente com a função, tipo, uma coisa assim, a derivada, a sequência das derivadas pode ser muito diferente, que está oscilando muito. Mas, o contrário não. Se as derivadas, se isso aqui são as derivadas, isso aqui, essa, assim, é g' e essa daqui é f' e num ponto e num ponto x0 f e g tão próximos, então, vamos ver, é claro, você pode, vamos ver, super contínuo para não se preocupar. Imagina, imagina que você tem isso aqui, f' de t menos g' de t menor que y para todo t pertencente a ab, generosamente, está fechado, f' de a menos f' de b menor que alfa. Então, você pode ver que f' de a é f' de t menos g' de t de modo é menor que alfa menos y t menos a para todo t pertencente a ab. No ponto de partida, eu estou com um erro menor que alfa e a velocidade que é menos que y, o máximo que eu posso dividir, isso é a desigualdade de valor médio aqui, uma maneira simples é supor que é contínuo, integrado e pronto. Então, com algum esforço a mais que eu não estou pretendendo fazer aqui, mas basicamente é isso, se você pensar a função, a derivada em n2 e tal, o que vai acontecer é o seguinte, é que se a função é dada por uma série de potências no plano complexo, imagina assim, você tem aqui z, z zero, e aqui você tem f de z igual a somatório de a n z menos z zero elevado a n igual a zero a infinito. Esse negócio vai poder derivar infinitamente como função complexa, exatamente como você faz no caso real, quando a função é dada por uma série de potências, você pode derivar termo a termo, quantas vezes você quiser, dentro do intervalo convergente. Nas extremidades pode acontecer, mas não é. aqui também. Então, na realidade, as funções que são dadas por séries de potências no plano complexo, mesmo que localmente, elas têm essa derivada do sentido complexo. Esse aqui entendo como um exercício, vocês têm que sentar e fazer certamente igual ao que o que faz mais comunidade, mas isso é que estende o território das funções que têm derivada no sentido complexo de uma maneira bem grande. E, bom, o teorema fundamental da análise complexa é o seguinte, você tem uma função definida em um aberto ômega aqui, você tem uma f de ômega em c. Se ela é derivada no sentido complexo aqui, ela é ditolomórfora, ela é derivada no sentido complexo em todos os pontos aqui, então, em cada ponto aqui, ela pode ser dada pela sua série de Newton. Sabe que o Newton inventou a série de Taylor, a grande invenção do Newton é a série de Taylor, que ele não se preocupava de, ele não calculava a derivada para obter a série, ele calculava a série para obter a derivada, e ele se valgulhava porque ele sabia derivar e integrar qualquer coisa, porque ele integrava a termoferma se ela é derivada no sentido complexo, não precisa nem ser um detalhe até aqui, não sei mais, ela pode ser dada pela série de potências na vizinhança de cada um de seus pontos. E mais, se o céu aberto é assim, está aqui em Z0, o raio de convergência é pelo menos o raio do maior disco que couber dentro de ônibus, em centro de zero que couber dentro de ônibus. Claro, pode ser que a sua função possa se estender além de ônibus. Mas, isso é o teorema do Cauchy. Então, vamos dizer assim, a gente tem os polinômios que podem ser derivados como funções complexas, as funções complexas que são derivadas no sentido complexo, elas são derivadas como função de R2 em R2 e a derivada é a multiplicação por um número complexo, quer dizer que é uma homotetia composta por uma rotação. O que é muito bom, só permite algumas coisas não tão fáceis se a derivada for zero. a derivada é zero pode acontecer coisas diferentes, mas se não for zero é um negócio que pega ali para a região e aproximadamente é esticada lá. e tem agora as funções que são dadas por sérios de potências que são derivadas nesse sentido e vale lá então aquilo dá as equações de Cauchy e tal. E agora a terceira coisa talvez seja a gente pensar em termos de integral de linha. Vamos ver, tem esse fato aqui para provar, mas vocês vão ter uma semana os três primeiros capítulos do Alphys que vocês podem ver em uma semana. Ela é estimada no Alphys um resultado do Abel que é esse que quando você tem a cena de potência ela é convergente nesse esse é o raio de convergência que é o zero. Aí tem um ponto aqui onde a função é convergente. Então se você chegar nesse ponto sob certas condições misteriosas que a demonstração deve oxidar você tem continuidade. Porque no caso real você tem que quando converge nesse ponto você só pode chegar por aqui vai ser continuo nesse ponto. O que permite a gente vamos ver quando você tem lá um logaritmo de dois um arco tangente que converge numa extremidade de intervalo você pode porque quando você faz a série de logaritmo por exemplo ela tem logaritmo de um mais x tem raio de convergência um mas bom para x igual a menos um você não espera nada porque daria logaritmo de zero mas para x igual a um você esperaria log de dois mas como o raio de convergência é um tem outras maneiras de demonstrar isso mas como o raio de convergência é um aí você olha lá em x igual a um e log de um mais um você desenvolve a série de potência e aquilo converge tem que ser log de dois mas você tem que ter algum argumento que garanta que ali funciona o teorema do Adel é uma maneira geral de encarar esse tipo de situação é um teorema assim que se você procurar ele na internet ele não aparece muito assim no álcool que está lá então eu acho que quando vocês fizerem esse exercício de ler os três que lê os capítulos de álcool falem para demonstrar esse teorema aqui aí a quarta coisa é a integral de linha integral de linha claro se você é físico certo dia tem trabalho e aí a integral de linha é a definição de trabalho mas se você é ateu você pode pensar não mas a integral de linha é uma maneira de você buscar uma primitiva da sua função quando você é uma f se você tem aqui um certo ponto A e você sabe f de A igual a um certo f de A igual a um certo alfa e aí você tem aqui um vamos ver ela está definida vamos botar assim nome aí você pega um B aqui aí você constrói um caminho aqui uma C de AB em ômega com C de A igual a C de B igual a B e aí você sabe que f de B é igual a f de C de B como você tem f de A igual a f de C de A que é igual a alfa você sabe que f de C esse aqui é o que você quer esse aqui você tem então f de C de B menos f de C de A é igual a integral de A até B da derivada em relação a T de f de C de T de T que é o que eu tenho que não está no cálculo que é é igual a integral de A até B do gradiente de f de C de T de T de T isso aqui é a derivada você poderia essa f aqui poderia ser de Rn em Rn e você integrar a derivada aqui assim então imagina que na verdade você não tenha f mas você tem um campo de vetores que você gostaria que fosse o gradiente de f então você calculando essa integral você teria o f de B menos o f de A se você tem o f de A tem o campo de vetores você recupera esse negócio claro que isso tem um problema que se você pegar outro caminho outro caminho tem que dar sempre a mesma coisa a gente pode fazer isso e a gente sabe lá o teorema de Green nos garante que se o problema é assim você vai fazer uma curva assim outra assim se você sabe que tem uma homotopia aqui assim você pode deformar esse caminho desse dentro de ômega então a diferença entre essas duas integrais é uma integral dupla na verdade você deve pensar assim tem aqui uma f vamos pensar assim aqui é AB aqui é 0,1 então aqui você tem uma integral vamos pensar começando daqui pra cá tem uma integral isso aqui é uma função é fi essa curva aqui C0 de T é fi de 0,T C1 de T é igual a fi de 1,T e aqui no meio tem a C e C,S de T que são as fi de ST então essa fi parametriza essa superfície aqui e a diferença entre a integral aqui a integral de linha se você tiver um campo F aqui então a integral sobre C1 de F menos a integral sobre C0 a integral aqui tem dita por integral de linha a integral de linha aqui menos a integral de linha aqui isso aqui vai ser igual a integral aqui assim uma integral dupla aqui de 0 a 1 de A até B de alguma coisa aqui que é d'Rom F2 d'Rom X menos d'Rom F1 d'Rom Y de fi de ST ainda tem o jacobiano de fi de ST de S de T quer dizer uma integral jacobiano é como se você estivesse fazendo uma integral aqui só que você está mudando de variáveis para fazer aqui é mais profundo do que isso porque quando você pensa em mudança de variáveis você meio que assume que tem que ser um difeomorfismo e aqui na verdade é uma coisa parametrizada que você não precisa nem conhecer essa coisa mas é uma coisa assim então você tem esse negócio daqui que segundo a lenda tem que ser a F tem que ser C1 para esse negócio funcionar mas não precisa a gente pode transpor isso para os complexos nos complexos imagina assim que você tem uma F de C em C e aí eu quero uma primitiva para F então eu vou eu vou ter que pensar nesses termos aqui só que eu vou precisar construir assim uma curva C vamos pensar assim uma Z aqui também vamos pensar assim ômega né vou apagar tudo aqui então eu tenho uma F de ômega que é um aberto em C em C e aí eu vou pegar o ômega aqui e vou fazer pegar aqui no intervalo ab vou fazer uma Z aqui Z de ab em ômega C1 e aí eu na verdade eu estou perguntando o seguinte será que existe G de ômega em C tal que G' igual a minha F eu dou a F e eu quero que ela seja derivada de alguém se ela é derivada eu certamente eu posso eu posso pensar desse mesmo jeito aqui G de B vamos ver aqui aqui tem A B Z então Z de A igual a A Z de B igual a B então G de B menos G de A igual a G de Z de B menos G de Z de A e aqui G é uma função G de Z de T G igual a Z é uma função de A B em C e aí se eu quiser então é uma curva é uma curva só que não importa aqui eu não estou pensando nesse cara daqui não estou pensando nessa aqui estou pensando nessa aqui isso aqui é o valor de G então se eu quiser G de Z de B menos G de Z de A isso vai ser a integral de A até B da derivada em relação a T de G de Z de T eu posso eu posso inclusive pensar isso como duas duas componentes mas vou ainda escrever mais porque G de Z de T isso aqui vai ser integral de A T como é que eu derivo isso? é regra da cadeia R2 então a derivada disso em inglês é G' de Z de T vai ser G' de Z de T vezes Z ponto de T de T aqui é a derivada no sentido complexo que é quando eu boto a derivada no sentido complexo vezes esse cara daqui é a mesma coisa que escrever pensa G como função de R2 em R2 então eu estou com G de Z de T então se eu fizer a derivada em relação a T de G de Z de T isso vai ser igual a derivada de G em Z de T aplicada em defronta de T só que a derivada de G como função de R2 é multiplicar por esse número complexo aqui eu escrevo isso aqui e estou fazendo isso aqui automaticamente mas isso aqui é igual a integral de A até B de F de Z de T Z ponto de T de T então eu tenho aqui uma integral de linha complexa que tem a mesma motivação que a integral de linha ideal eu estou procurando uma primitiva dessa função no caso de campo de V eu tenho o campo F e estou pensando que ele é gradiente de alguém eu estou procurando esse alguém calculando a integral de linha nesse caso eu tenho uma G estou procurando essa G integrando isso que na verdade é pensar a G como G1 e G2 e fazer a integral em cada uma das componentes então isso na verdade aqui se eu escrever melhor então isso aqui é para eu chamar de integral sobre essa curva Z de F de Z de Z acho que eu vou mudar o nome da Z para C para escrever aqui integral sobre a curva de C de F de Z de T quer dizer o Z de T vai ser o C da curva e na hora que eu for fazer as contas vamos escrever assim F de Z é igual a F1 de Z mais I F2 de Z e vou escrever Z de T igual a X de T mais I Y de T e vou jogar aqui e isso aqui vai ser igual a integral de A até B de F1 de X mais I Y mais I F2 de X mais I Y multiplicado por X ponto mais I Y ponto de T e aí isso vai me dar uma integral de linha na componente real e outra na componente imaginária quer dizer é como se eu quando eu penso assim eu estou procurando eu tenho uma G de R2 em R2 e aí eu tenho a derivada dela uma matriz matriz são dois dois campos de vetores então eu tenho um campo de vetor que vai me recuperar a primeira componente de G e um outro campo de vetor que vai me recuperar a segunda componente de G aqui esses dois campos de vetores eu só escrevi como eu sei que a eu estou pensando a G como derivada no sentido complexo então essa matriz jacobiana corresponde a essa multiplicação por F então eu vou pegar isso agora quando eu abro um componente eu vou recuperar as duas componentes isso aqui vai me dar na parte real a integral de A T B de F1 de XY X ponto menos F2 de XY Y ponto DT mais I vezes a integral de A até B de F1 de XY Y ponto mais F2 de X Y X ponto DT então eu tenho dois quer dizer quando eu faço essa integral de linha aqui eu tenho duas integrais de linha uma para a componente real e outra para a componente imaginária e os campos correspondentes então são aqui eu tenho dois campos aqui eu tenho o campo F1 que é igual a F1 menos F2 e o F2 é igual a F2 aqui esse cara escalar X ponto Y ponto e o outro escalar X ponto Y ponto e bom se eu quero ter esperança de que esse negócio de que esses campos tenham primitivas porque quando eu integrar eu tenho que achar a componente G1 e a componente G2 e o outro a ideia é que F1 é igual a gradiente de G1 e F2 é igual a gradiente de G2 bom eu sei que eu preciso ter uma posição aqui que a derivada disso em relação a X menos a derivada disso em relação a X tem que ser ver uma coisa aqui então eu preciso que menos Drom F2 Drom X menos Drom F1 Drom Y igual a 0 e que Drom F1 Drom X menos Drom F2 Drom Y igual a 0 Drom 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 f2 derrom x, derrom f1, derrom y, derrom f2, derrom y. Isso daqui é uma coisa do tipo AB menos BA. Então, esse menos esse é zero, e esse mais esse é zero. Então, significa o seguinte, e aí eu sei, eu estudei cálculo, curso de cálculo 3, na mão de alguém, uma pessoa parada, que me ensinou que se eu estou numa região, simplesmente conexa, quer dizer, se eu pegar aqui o ponto A, o ponto B e qualquer curva ligando AB e outra curva ligando AB tem uma homotopia entre elas, então a diferença da integral para cá, nem para a integral para cá, vai ser uma integral dupla de coisas dessas, disso daqui na primeira e isso aqui na segunda. Como esses dois são zero, essa integral vai independente do caminho. E se vai independente do caminho, significa que se você tiver um aberto, simplesmente conexo no plano, e tiver uma função holomorfa ali, ela é derivada de alguém. E, bom, se você tiver um aberto no plano que tem buracos, de qualquer maneira a função holomorfa aqui tem um desfio aqui, então com certeza localmente ela é derivada de alguém. Aqui vale as equações de Koshinima, é simplesmente conexo, então eu tenho primitiva local aqui. Esse é o teorema, o teorema fundamental da análise complexa, é que diz isso, que se você tem ômega ômega contínua em si, simplesmente conexo. C... Por exemplo, for convexo, por exemplo, i e e f de ômega em si, holomorfa, homorfa significa derivada no sentido complexo em todonem de ômega. Então, se eu pegar uma curva fechada, que é o equivalente de fazer um de um lado do outro, isso aqui é 10. Esse é o teorema de Cauchy. Um grande ponto de destaque do curso de variável complexa é dizer que essa demonstração aqui usa o teorema de Grimm, que só vale no caso de funções de classe C1. Portanto, é preciso fazer a demonstração de Gursac, que foi em 1890, que mostra que não precisa que a derivada da F seja contínua. Acontece que tem uma versão melhorzinha do teorema de Grimm, que vale, que cobra esse caso aqui. Na verdade, sim. Vamos parar para discutir um pouco isso. Na verdade, é uma lenda. Na verdade, vamos dizer, se você quiser o teorema de Grimm direito, você tira o curso de variável complexa como corolá. Bom, é isso. A derivada no sentido complexo é a derivada no sentido real como hipótese adicional. E aí o teorema de Cochibursá é uma consequência do teorema de Grimm. Tudo segue daí. Então, com isso aqui, essa parte aqui de integral de linha, no plano, é um pré-requisito fundamental. Entender direito essa coisa, que quando você está construindo a integral de linha, você está construindo uma maneira de achar uma primitiva da função, em que você pode fazer o mesmo raciocínio para funções de variável complexa, esse é um pré-requisito fundamental. Esse é o 4, né? Bom, o item 5 é uma observação para esse respeito. Eu parei para ler, porque esse ano são 200 anos da publicação do livro do Correio. Eu preparei uma palestra, que eu dei um lugar na Sexta Matemática, de algum momento. Já fiz lá com o pessoal do grupo de História da Matemática, para... E o Fureiro e Cochi são contemporâneos. O Fureiro é um pouco mais velho que o Cochi, mas não viu antes. E tem semelhança dos trabalhos dele. Mas eu não li direito, não li o Cochi. Eu li o Fureiro, mas não li o Cochi. Mas, pelo possível, ele fez esse teorema, ainda de uma maneira meio nebulosa. Depois ele aprendeu a pensar mais geometricamente. E, pelo que eu entendi, as fórmulas dele. Porque o Cochi... Então, esse daqui foi o Cochi-Bursá. E dele sai o seguinte, né? Você tem uma função holomorfa, aqui assim, em homem. Aí você tem um ponto Z0 aqui. Então, se você pegar a bolota aqui, assim, para Z aqui dentro, você pode escrever F de Z igual a somatório de N igual a zero infinito de ANZ menos Z0 elevado a N. Só que a grande mudança é que você não precisa saber as derivadas de F, as fórmulas. Você está acostumado com AN igual a FN de Z0 sobre N fatorial. Então, você precisaria das derivadas para poder achar a série de potências. E o Cochi demonstra o seguinte, você pega uma curva aqui, assim, uma curva C. Então, isso daqui, na verdade, é 1 sobre 2π a integral sobre C de F de Z sobre Z menos Z0 elevado a N mais 1 de Z. Você pode ainda botar aqui o número de voltas de C em torno de Z0. E é um resultado, você pega lá, tem uma demonstração bonitinha e tal, que eu estou expando em série, tem algumas... Mas, eu fico imaginando que o Cochi talvez tenha pensado em uma maneira de deduzir isso daqui. Aqui, claro, a grande coisa aqui é que você... Esses caras aqui, os valores de F são suficientes. E você só precisa supor que a F é derivada uma vez para garantir que essa fórmula, as fórmulas aqui valem. Então, a conclusão é que se uma função de variável complexo é derivada uma vez nesse aberto aqui, ela não só tem todas as derivadas de todas as ordens aqui, como ainda por cima ela é dada por uma série de potências. Então, mais do que ser infinito, ela é analítica. Isso tem muitas consequências. Mas, eu fico pensando o seguinte, eu até pensei que o Frué pudesse ter imitado o Cochi, mas é mais... Não sei se é provável, mas que não. Se alguém imita alguém, provavelmente foi o Cochi porque o Frué fez antes. Mas, na série de Frué, você escreve assim, você escreve F de X igual a somatório... Vamos fazer só... Vamos fazer a série só de senos, tá? N igual a 1 até infinito de A N seno de NX que com um X pertencente a 0,2π. Então, uma coisa que eu acho lindo e maravilhosa é que o Frué, ele chegou à conclusão que ele precisava expandir a função F em série de senas. Ele precisava achar esses aí. Então, ele era no momento o súdito de Newton. Então, o que ele fez? Ele pegou e disse não, vou escrever F de X aqui, somatório de αe X elevado a N e isso daqui igual a somatório de N igual a 1 de α K X elevado a K N igual a 1 até infinito de A N somatório de K igual a 0 K igual a 0 a infinito e aí eu boto aqui a série do seno. Então, eu tenho que botar menos 1 elevado a K sobre 2K mais 1 fatorial NX elevado a 2K mais 1. Ele fez isso. Aí, ele disse, bom, então agora deixa eu ver, eu vou coletar aqui as potências onde a potência zero não tem, potência 1 aqui, eu vou coletar as potências 1 aqui e vou ter uma equação envolvendo os A N e o α1 que é o cara que eu que eu, vamos ver, que eu tenho, eu tenho a F, então eu tenho esses αs aqui, eu estou procurando os A N. Então, eu tenho uma equação, aí depois eu faço K igual a 3, mesma coisa, e aí ele ficou com um sistema de infinitas equações, infinitas incógnitas, resolveu, arduamente, e tal, e depois aí ele fez uma série de considerações até, em um determinado momento, ele disse, não, mas eu posso fazer assim, eu pego, eu faço F de X seno de KX integral de zero a 2 pi dx, e isso daqui vai me dar somatório de N igual a 1 a infinito de A N integral de zero a 2 pi seno de NX seno de KX dx, e acontece que isso é zero se N for diferente de K e dá pi se N for igual a K, ou seja, ele inventou um anulador, ele pegou uma função, um negócio aqui, que é multiplicar por esse cara e integrar, que anula todos os termos desse somatório menos 1, e aí saiu de forma, e aí ele deixou de ser o servo de Newton e disse eu sou o Fourier, isso aqui é foda, porque isso aqui significa que se essa integral existir, essa série existe, então as funções não precisam nem ser contínuas para terem esse desenvolvimento em série. e isso foi uma revolução na matemática, porque tirou o foco da derivada e botou na integral, pegou as funções, eu até fico pensando na satisfação do Fourier, porque ele era um republicano, na época a evolução quase foi decapitado e ele meio que pegou as funções, a plebe, as funções que não eram nem derivadas e trouxe e passaram a sentar na mesa junto com o exponencial, os selos, os torcelos e tal, e isso quando ele vai até a integral, é bag, quando precisam rediscutir o que era a integral e é engraçado, ele para, porque na época parece que era uma coisa tão estabelecida de calcular a integral e achar primitiva, que ele para para explicar o que é uma integral definida sem se referir a primitiva. Então, mas é isso, quer dizer, aqui você multiplica dos dois lados por alguma coisa interna. Claro, é preciso ter sacado isso, porque o Bernoulli chegou aqui, o Daniel, chegou aqui, mas aqui ele ficou. Aí, ah, o Bernoulli fez antes, porque o Bernoulli não fez isso aqui. Mas a gente pensa que é tão óbvio, essa forma de currículo é tão óbvia, porque a matemática foi toda reconstruída, o produto escalar não é uma coisa que não tinha, não tinha o produto escalar. Esse é o primeiro produto escalar da história. Nem o Hamilton que inventou lá o produto escalar de Patemos, foi depois. Então, eu vou 100 anos e dizer, ah, isso é o produto escalar. Agora a gente aprende já para olhar para isso e achar a obra. Mas bem, o Cauchy poderia ter pensado o seguinte, se você pegar uma função z elevado a n, então você tem uma f de z igual a z elevado a n. Isso é a derivada de alguém, porque isso aqui é a derivada em relação a z de z elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Funciona para qualquer n, exceto para n igual a menos 1. Então, se eu fizer, se eu fizer uma curva fechada, integral sobre c de z elevado a n, d z, com n diferente de menos 1, isso aqui vai dar zero. porque isso aqui é calcular a primitiva disso nas extremidades. Aqui é c de ab em r2 qualquer, com c de b igual a c de a. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser z elevado a n mais 1 sobre n mais 1 em c de b. E aí, como esses caras são iguais, isso aqui vai dar zero. E ele, por curiosidade, poderia se perguntar o quê que vai dar quando n é igual a menos 1. f de z igual a 1 sobre z. Então, a integral sobre c de 1 sobre z, d z. c de t igual a x de t mais i y de t. 1 sobre z é igual a x de menos i y sobre x2 mais y2. A gente clica pelo conjugado em cima e embaixo e daí fica aqui. Então, isso aqui vai ser igual integral de a até b de x de t menos i y de t sobre x2 de t mais y2 de t vezes a derivada desse negócio. Então, aqui vai ser x ponto de t mais i de fotão de t dt. Então, isso aqui vai ter duas partes. A parte real vai dar integral até b de x x ponto mais y y ponto sobre x2 mais y2. E a parte imaginária vai dar integral de a até b de menos y x ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2 dt. E aí, coxino, não sei se ele fez isso, mas ele olhou pra cá, isso aqui é derivado do logaritmo. E isso aqui é a forma de variação de ângulo. Eu estudei no segredo de A, estudiado de aula disso no formato de tecnico, eu quero ver isso, a verça que eu poderia chegar aqui e reconhecer. Então, isso aqui se a C for uma curva fechada então se C de B igual a C de A isso daqui vai ser o é o log da raiz de x2 mais y2 calculado em C de B C de A então a mesma função claro, essa C não passa pelo origem que não tinha 1 sobre D então não tem perigo desse número de C de 0 passar por 0 e nada esse aqui é igual a 0 e essa daqui bom, eu sei está aqui 0 então essa daqui é 2π vezes o número de voltas de C vai em torno de 0 então, na verdade essa integral aqui é 2π e eu tenho o i aqui 2π i o número de volta de C em torno de 0 vai fechada aí o que faz de Cuxi claramente não Cuxi Cuxi dirá então eu tenho F de Z igual a somatório de N igual a 0 ao infinito de AN Z elevado a N vou fazer assim para mais cima então eu quero o AK então eu faço F de Z sobre Z elevado a K mais 1 integro sobre a minha curva C fechada de Z isso vai ser somatório claro que a integral da soma sobre a minha curva as coisas tem que convergir uniformemente tá a gente vai precisar muito nessa escrita que as coisas converjam uniformemente para a integral da soma infinita ser a soma das integrais mas vai ser isso somatório de N igual a 0 é infinito de AN integral sobre C de Z elevado a N sobre Z elevado a K mais 1 DZ e todas essas integrais dão 0 exceto quando N igual a K porque isso aqui é Z elevado a N menos K menos 1 quando isso é diferente de menos 1 dá 0 quando N igual a K dá menos 1 dá 2π Número de volta a gente tem então de 0 a K logo a K é igual a Peraí tem aqui não tá certo tá certo quando eu escrevi a fórmula eu botei esse cara no numerador é 1 sobre 2π o número de volta de C em torno de 0 integral sobre C de F sobre Z sobre Z elevado a K mais 1 DZ então é claro isso não é demonstração porque eu tô supondo que a minha F é analítica mas tá me dizendo olha essa F é analítica se eu entendi alguma coisa integral de linha essa é a fórmula não tem nada tão surpreendente nessa fórmula aqui agora eu tenho que vamos ver e mais né se eu fizer série de Lovon e botar aqui de menos infinita mais infinita é a mesma coisa e é parecido com a do Fourier que é exatamente o que? eu multiplico por alguma coisa interna e anula todas as parcelas menos 1 bom é claro que a série de Fugir você pode pensar como a forma interior de que eu tiro o bordo do negócio e tal mas são ideias vamos ver são caminhos diferentes porque o coxi tá fechando uma questão fundamental que o Newton tinha deixado porque o Newton tinha dito olha toda a função não é esquerda com uma série de potências deriva em termos não sei lá e tal e ele faz começa de um exemplo primeiro exemplo do Newton essencialmente é 1 sobre 1 mais x2 coisa assim que é somatório que é que é 1 mais 1 menos x2 mais x4 menos x6 o Newton nem parou pra dizer isso aqui só vale nem que menos 1 mas obviamente é o o grande a grande questão deixada pela série de Newton que está essa quer dizer eu tenho a função que está definida pra todo o número real e na hora que eu faço a série de Newton ela só converge num intervalinho explica isso então a teoria do Cauchy vai explicar isso claro vai dizer é claro bom você já pode adivinhar aqui claro porque isso aqui se amula aqui em i menos i então vocês têm um problema complexo você não pode esperar passar daqui mas o Cauchy construiu é uma teoria bem sólida explicando a questão de você desenvolver uma função com série de potências e de certa forma ele claro ele abre uma nova teoria de funções variadas complexas mas ele está fechando uma questão que estava aberta há 150 anos e o Fourier está abrindo uma nova porta porque ele está criando agora uma nova maneira de pensar de desenvolver uma função em série que não é dada não está relacionada à derivada mas tem uma questão você calcula a série mas provar que aquela série é a função que você estava tinha demonstrado é um problema porque até está claro que você vai poder botar aquilo para funções descontinuas e no caso a função descontinua na verdade você sabe que você calcula a série de Fourier nessa função aqui se você disser não mas a função vale isso aqui a série de Fourier continua sendo dessa tudo bem então talvez seja essa função contínua mas se você tem uma coisa assim a série de Fourier não pode convergir para cá e para cá ao mesmo tempo nesse caso ela converte um ponto médio mas aí começam as condições só que condições a série de Fourier converge pontualmente aí começa a descobrir que o povo não mas tem condição contínua cuja série de Fourier não converge em nenhum ponto aí até a integral de Lebeck e tal aí ainda tem aí toda a função integrável Lebeck tem série de Fourier e aí como agora vai lá e mostra que tem a função L1 integrável Lebeck e a série de Fourier diverte em todas as formas ainda não estava claro o papel do produto instalado o papel do L2 então vai só em 1966 que o Carlson vai provar que é uma L2 então a série de Fourier converge QTP depois mais que para LP papel marco vale também e tal mas o Fourier abre primeiro ele abre um negócio nas aplicações vai ser demais porque ele faz isso para o problema de propagação de calor na sombra de fusão ele vê que vale também a aplicação da onda só que imagina então isso é 1807 ele publica em 1822 aí 50 anos depois tem a aplicação de Maxwell e as ondas eletromagnéticas e 100 anos depois tem a metânica quântica então o Fourier fez um bom ele também teve uma grande sorte ele fez um negócio que era novo mas que servia para coisas que ainda ia ouvir mas o o Fourier vai abrir um monte de coisas de coisas descontinuas e tal o trabalho do Cauchy é muito da coisa analítica então essas coisas que eu falei aqui mas oi é porque quando quando o m isso aqui é isso acontece que z elevado a m tem primitiva se m é diferente de menos 1 porque z elevado ao cubo é z elevado a 4 que é sobre 4 derivado então se todas tem primitiva a integração de uma curva fechada vai dar 0 então todas as integrares é o 0 exceto no k igual a n que aí você está calculando essa integral aqui que você está medindo a variação de ângulo sim não está medindo o número de voltas basicamente vamos ver se espera só eu já dei praticamente um curso de análise complexa da integração em uma hora e meia está certo tem uns detalhes aí mas se fosse um engenharista estava tudo resolvido precisa demonstrar claro que todas essas coisas mas é uma demonstração então se você pensar em termos de série de Laurent que existe uma singularidade alguma coisa assim aí você desenvolve em potências negativas também é a mesma fórmula então é assim a gente tem que a gente tem que detalhar é ver direitinho essa coisa do raio de convergência dessa hipotência derivada termo a termo e tal provar que realmente assim como no caso real você pode derivar ter uma termo que segue de potências complexas está valendo o teorema de Abel é um bônus lá a função exponencial e também é uma coisa legal porque o o álcool chama a atenção nisso porque a gente olha as funções que a gente sabe derivar o álcool a gente sabe que ele vai integrar às vezes são os polinômios vem de f de x igual a x vem de f de x igual a seno x que esse é o seno coseno e o logaritmo o exponencial acontece que é uma conta simples que o seno e coseno se deduzem da exponencial complexa então na verdade o caso complexa só tem exponencial x igual a x que faz parte do senado e a gente tem que na verdade tem que entender direito esse teorema de que o x sabe e entender que você não precisa supor isso basta que a f seja holomórfora na região para você obter essa inscrição de série com essa fórmula é uma é uma é uma ideia assim vou mais ou menos explicar essa ideia que eu poderia praticamente dizer estude ainda que é um mês aí a gente começa aí eu digo agora você vai fazer o teorema de edificação conforme você vai ler não eu quero tem umas coisas assim tem a tem um teorema do Riemann que você pega todo aberto simplesmente conexo do plano que não seja o plano todo é é é tem um um biolomorfismo um difeomorfismo holomórfo entre ele e o disco unitário aberto interessante tem toda uma relação simples porque quando você faz assim você pega as equações de coxihimo então você derivou uma função complexa ela também é derivada de um simples complexo aí você vê que tanto a parte real como a parte imaginária são harmônicas você tem a sombra das segundas derivadas da zero então tem aí uma abertura para o problema de Lichert no plano é até claramente a forma integral do coxihimo uma coisa tipo fórmula de Poisson também tem bom tem esse teorema grande de Picard só que tem uns capítulos extra lá do do Alfa e a gente tem que ler o Pequê do Rima então vamos saber o Pequê do Rima é dá para ler porque ele ele começa lá da da fórmula do Euler um somatório junto sobre T elevado a S e tal aí ele vai tal aqui eu posso definir para S o complexo com a parte real o S com a parte real acima de 1 e tal depois ele dá uma estendida assim aí entra uma função gama um negócio e tal e estende esse negócio aí cria lá a função zeta definida onde dá e aí ele diz bom e aí está aquele paper é sobre a distribuição do Rima descrito e aí ele fala eu acho que os zeros da função estão aqui nessa reta assim mas eu fiz umas tentativas frustradas não consegui e vou seguir em frente e pronto e é isso a hipótese de Rima você é um negócio de te ler para ver o que é a hipótese de Rima essas metas para esse curso e aqui a forma integral de Tuxi é meio o seguinte eu não sei se vocês lembram mas você tem aqui um um z zero e aí você bota aqui bota um círculo aqui assim e aí se você se você botar aqui bota aqui um z se você fizer a integral aqui se você fizer a integral de Kiko Zeta aqui F Zeta não vai dar zero porque tem uma singularidade aqui e se você botar sei lá F Zeta sobre Zeta menos de zero sobre alguma coisa assim na verdade o Z zero aqui não tem importância vamos botar Zeta menos de zero deixa o Z zero aqui assim aqui você também tem um problema que você tem a singularidade com Z com a ideia é você botar uma outra bolota aqui assim porque agora você tem uma homotopia entre essa daqui e essa daqui que não passa pelo Z que é a singularidade disso daqui então você pode dizer que essa integral aqui sobre essa aqui você essa aqui seria o CX sobre C de Zeta de Zeta é igual a integral sobre C Epsilon de F de Zeta sobre Zeta menos Z só que se o F é um pouco pequenininho você se aproxima pela derivada então aqui aqui você tem aqui Z aqui onde você tem Zeta aqui assim e aí você diz mas a F de Zeta é igual a F de Z mais F linha de Z Zeta menos Z mais alguma coisa um resto de Zeta aqui onde esse resto de Zeta dividido por Zeta menos Z tende a zero isso vale para qualquer coisa aqui e aí quando você faz isso aqui e divide por Zeta menos Z isso aqui fica com F de Zeta sobre Zeta menos Z igual a F de Z sobre Zeta menos Z mais F linha de Z mais R de Zeta sobre Zeta menos Z e aí quando você integrar nessa curva aqui integrar sobre C em C Epsilon porque C em C Epsilon integral de C em C Epsilon integral sobre C em C Epsilon de Z isso aqui dá zero isso aqui é uma constante é derivada de alguma coisa então isso aqui dá zero esse daqui dá justamente 2Pi vezes na verdade aqui se esse negócio desse N voltas aqui você dava N voltas aqui também então isso aqui dá 2Pi e F de Z tudo tem Z aqui esse aqui deu zero e esse daqui ó isso aqui é uma coisa pequenininha integrado em uma bolinha pequenininha então isso daqui é tende a zero só que essa integral dá isso daqui que não depende de Epsilon porque isso aqui é integral sobre C estou integrando aqui como aqui no meio eu posso deformar essa curva nessa e eu estou nas condições do teorema de Grin essa integral aqui é igual a essa isso aqui não depende de Epsilon então se isso tende a zero significa que no limite esse aqui morre fica só isso então S é igual a S então você tem a dedução da fórmula da fórmula integral de Cauchy primeiro primeiro passo e os próximos basicamente correspondem a você pegar isso aqui e escrever como soma de uma Tg você escreve 1 sobre Z menos Z Z menos Z é isso aqui Z menos Z é menor que Z Z menos Z aqui e aí você joga aqui uma Tg de maneira esperta de você manipular esse negócio aqui para fazer aparecer uma Tg de razão Z menos Z é zero sobre Z menos Z e aí você escreve essa soma da Tg substitui pela Tg e sai uma fórmula que é e aí cada cada coisa cada coisa que vai aparecer ali é um coeficiente da fórmula então basicamente a demonstração do teorema de Cochia passa por aqui então a gente tem que saber direito a coisa lá do raio de convergência da série de potência derivada o teorema de Abel já que está ali que está no alto não está não aprendeu não sei que tem vontade de aprender esse teorema que já vira assim se eu não aprender pelo menos vocês que já aprendeu o teorema de Green direitinho e aí isso aqui não é um grande mistério o teorema de Green direitinho tem o mesmo custo do teorema de 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 isso é um curso básico complexo acho que até na realização também fica muito difícil no cálculo 3 eu vejo esse caminho que você escreveu aí tem que uma semana ali com o Alfa eu espero que vocês tenham o Alfa que sejam aqui um parque aqui um parque um 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 Amém.